Imagine uma época em que animais gigantes andando em terra firme eram muito raros. Novos grupos de animais estavam surgindo o tempo todo, mas a evolução parecia estar selecionando animais menores e mais ágeis, frente a rápidas mudanças ambientais que estavam ocorrendo no mundo. Esse era o cenário do Triássico, um momento na nossa história onde surgiram alguns dos animais mais bizarros de todos os tempos. Um desses animais era o Lizovitia, um raro gigante de sua época e que pode ter sido o maior de todos os animais terrestres de sua região. Saudações, zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E no vídeo de hoje nós vamos contar a história do maior parente dos mamíferos da história, o Lizovitia. Afinal, ele tinha praticamente o mesmo peso de um elefante atual. Então vamos começar entendendo que tipo de animal ele era. O Lizovitia era um sinápsido. Isso significa que ele estava na linhagem que inclui os mamíferos e seus parentes mais próximos. Só que o Lizovitia não era um mamífero, ele ainda estava em uma linhagem mais afastada da nossa linhagem. Ele pertencia a um grupo chamado de Sinodontia, cujo nome significa dois dentes de cão, uma referência às duas presas que muitas espécies de Sinodontes possuíam. Os de Sinodontes formavam um grupo extremamente diverso de sinápsidos, que surgiu pela primeira vez há 270 milhões de anos ainda no Permiano, bem antes dos primeiros dinossauros. Eles só seriam extintos no final do Triássico há cerca de 205 milhões de anos. Um dos últimos sobreviventes desse grupo no mundo foi justamente o Lizovitia, que viveu no finalzinho do Triássico, na região onde hoje fica a Polônia. Ele atingia cerca de 4,5 metros de comprimento, 2,5 metros de altura, e as estimativas mais recentes de tamanho o colocam pesando entre 5 e 7 toneladas, o que é aproximadamente o mesmo peso médio dos elefantes africanos atuais. Os de Sinodontes tinham uma distribuição geográfica global durante o Triássico, sendo encontrados em praticamente todos os continentes do mundo. Um dos países que mais revela fósseis de de Sinodonte é o nosso Brasil, que são registros fósseis comuns em rochas do Triássico, lá do Rio Grande do Sul. Alguns parentes próximos do Lizovitia incluem o Placérias, da América do Norte, e o Mogrebéria, de Marrocos. Ambos eram bem menores que o Lizovitia, tendo um tamanho médio mais próximo dos outros de Sinodontes. Agora, uma das coisas mais surpreendentes sobre o Lizovitia é saber que ele já utilizava banheiros públicos em sua época. Tá, não eram bem banheiros públicos como aqueles que você pode estar pensando. Em algumas espécies, os animais possuem lugares de preferência para urinar e defecar. Nesses locais, chamados de latrina animal, grupos de indivíduos visitam frequentemente para fazer as suas necessidades. Mas por que eles fazem isso? Ter um local comum para deixar seus dejetos pode ter várias funções, como marcação de território com o seu cheiro e higiene, já que esses locais costumam ser afastados dos locais de alimentação. E como sabemos que o Lizovitia tinha esse comportamento? Bom, isso acontece por conta do grande acúmulo de coprólitos, que são fezes fossilizadas em locais próximos onde são encontrados fósseis dessa espécie. Esses acúmulos de coprólitos são muito parecidos com acúmulos de coprólitos encontrados aqui no Brasil. E os pesquisadores consideram que eles representam possivelmente as latrinas animais mais antigas do mundo. Os coprólitos também revelam a possível dieta do Lizovitia, que era um animal herbívoro, se alimentando principalmente de vegetação macia e de coníferas. Curiosamente, alguns coprólitos apresentam uma quantidade maior de material vegetal mais duro, o que indica que a alimentação do Lizovitia pode ter variado de acordo com a época do ano. Alguns ossos de Lizovitia, especialmente os que representam indivíduos jovens, apresentam marcas de mordida de animais carnívoros. Um possível animal que deixou essas marcas é o smock, um arcossauro de grande porte para sua época, medido de 5 a 6 metros de comprimento. Infelizmente, ainda não se sabe muito bem que tipo de arcossauro ele era, se ele era um parente mais próximo dos crocodilos ou dos dinossauros. O fato dessas marcas serem encontradas principalmente em indivíduos juvenis indica que, assim como elefantes atuais, os adultos de Lizovitia não teriam predadores naturais, e o maior risco de predação aconteceria nas primeiras fases de desenvolvimento da espécie. Os paleontólogos que descobriram os primeiros fósseis do Lizovitia ficaram surpresos com o tamanho dos ossos, que eles acharam que estavam diante de um dinossauro sauropodomorfo do grupo dos dinossauros pescoçudos. Os primeiros fósseis de Lizovitia foram descobertos no ano de 2006, numa região que fica no sul da Polônia. Uma das características mais marcantes notada pelos paleontólogos era a robustez dos ossos, que eram muito densos. Junto com seu enorme tamanho, Isso fez os primeiros pesquisadores que estudaram ele acreditar que estavam diante de ossos de dinossauros gigantes, como os sauropodomorfos. Somente em 2008, com mais fósseis escavados, é que os pesquisadores notaram que as características anatômicas não eram compatíveis com os de um dinossauro, mas sim com os de um sinápsido. A partir daí, os cientistas perceberam que estavam diante de uma descoberta inédita. Eles estavam diante do possível maior sinápsido não-mamífero de todos os tempos. Só que ainda faltavam mais ossos para ter uma descrição mais completa da espécie. Foram programadas diversas campanhas de escavação na região. E entre os anos de 2007 e 2014, foram recuperados mais de mil ossos de Lizovitia dos afloramentos. Mas como a ciência funciona de maneira mais lenta, os fósseis só foram propriamente descritos, publicados e nomeados bem recentemente, em 2019. Seu nome completo é Lizovitia Bojani, sendo que Lizovitia é uma homenagem a Lizovit, a vila onde os fósseis foram encontrados, e Bojani é uma homenagem ao naturalista alemão Ludwig Bojanus. O Lizovitia estava certamente entre os maiores animais do mundo. Antes de sua descoberta, acreditava-se que apenas os dinossauros tinham evoluído tamanhos gigantes durante o Triássico. E existem mais dissinodontes gigantes na Polônia, que ainda não foram nomeados. Será então que a região favoreceu algum evento de gigantismo durante o Triássico? Ainda precisaremos de mais dados para ter certeza, mas análises preliminares têm mostrado que a evolução dos dissinodontes gigantes foi bem gradual, demorando cerca de 20 milhões de anos para ocorrer. Infelizmente, todos os dissinodontes foram extintos no final do Triássico. Caso eles tivessem sobrevivido, é possível que o Jurássico tivesse tido batalhas incríveis entre dinossauros e dissinodontes gigantes. E não é só o tamanho do Lizovitia que impressiona. Vários aspectos da sua anatomia chamam muito a atenção. Mas antes de falarmos sobre eles, dá uma conferida se você já está inscrito aqui no canal. Mais de 60% das pessoas que assistem o Zoomundo não estão inscritas. Então se inscreve e nos ajude a bater a meta de 100 mil inscritos ainda em 2023. A anatomia geral do corpo do Lizovitia, tirando a parte da cabeça, lembrava bastante a forma do corpo de um hipopótamo, com um corpo cilíndrico e meio rebaixado, patas colunares e robustas e uma cauda bem curta. Já a sua cabeça era típica de um dissinodonte, possuindo um bico sem dentes, parecido com o bico de uma tartaruga e apresentando duas projeções no osso maxilar que ficavam parecidas com presas laterais. Uma das partes de seu corpo mais diferentes em relação a outros dissinodontes é a região das suas patas. Os ossos que formam as patas da frente e de trás tiveram que passar por algumas modificações, como um aumento da robustez e até o giro de algumas articulações. Essas adaptações possivelmente estão relacionadas ao aumento do tamanho do animal, que consequentemente exigiu mais força das patas para poder sustentar o corpo. A região onde o Lizovitia viveu era formada por campos abertos e pantanosos, bem parecidos com os pântanos da atual região de Everglades, na Flórida, nos Estados Unidos. Lá, o Lizovitia convivia com grandes predadores, como o esmó, e também convivia com crocodilomorfos, anfíbios e com alguns dos primeiros dinossauros do mundo. Curiosamente, naquela região ainda não foram encontrados fósseis de sauropodomorfos, o que pode indicar que o Lizovitia estava ocupando o mesmo nicho ecológico que os sauropodomorfos ocupavam em outros locais. E num momento em que os dissinodontes estavam desaparecendo no mundo todo, o Lizovitia reinava soberano, atingindo tamanhos nunca antes observados no grupo. A época em que o Lizovitia viveu no Triasco Superior foi marcada por vários eventos ambientais extremos, além do surgimento dos primeiros dinossauros do planeta. E se você quiser saber tudo o que aconteceu nessa época, é só clicar neste vídeo aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras, que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.